Acompanhar uma outra história também absurda, uma mãe, ela está sendo acusada pela polícia de ter jogado o filho dela recém-nascido em uma lixeira. A criança morreu, foi morta, pelo menos segundo investigação, na parte da lavanderia ali do prédio. Ela está presa, agora o pai está sendo investigado, veja. A polícia civil conseguiu identificar os pais da criança através de um recibo encontrado na sacola plástica que envolviu o corpo. Inclusive o pessoal lembra muito bem dele porque ele fez a compra no meio do jogo do Brasil, então até foi reconhecido. A criança estava dentro de dois sacos plásticos, um era de um estabelecimento e o recibo estava lá dentro. O crime aconteceu no banheiro da lavanderia no sexto andar de um prédio localizado no bairro do Gonzaga em Santos, que fica em frente ao local onde a criança foi encontrada pelo catador Valdemir Oliveira. A gente era um molequinho na cabecinha, quando eu fui ver de perto mesmo, eu vi que era criança, aí eu fui e chamei a polícia para ver. O corpo foi lançado através de um antigo sistema de dutos de descarte de resíduos até a lixeira. Ele vem em queda livre, o lixo, o que quer que seja, e ele bate aqui nessa espécie de rampa até cair na lixeira. Isso vem desde o nono andar, que o edifício tem nove andares, até o térreo. O tecido que envolviu o corpo da criança também foi encontrado na casa dos suspeitos, que tem uma outra filha de três anos. Moravam todos juntos. Acabou o relacionamento entre eles, mas continuam morando juntos por causa da menina. Eles dormiam em quartos separados, inclusive. A mãe da criança foi encontrada em Praia Grande, na casa da família, e negou o crime. O Instituto Médico Legal identificou que a morte ocorreu por traumatismo craniano e tentativa de asfixia mecânica. A mulher está presa e o ex-marido vai responder o processo em liberdade. Ela autorizou a olhar o telefone dela, tem uma conversa no WhatsApp dela com o rapaz, e ela fala que eles estavam passando situação financeira ruim e não tinha condições de mais uma boca. As investigações vão continuar para estabelecer quem realmente estava no apartamento e, à medida do que for apurado, pode-se agravar a situação dele.